Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 3 de janeiro. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que traz as informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Ney. Bom dia, Carolina, bom dia a todos. Olha, Carol, por enquanto, o que está previsto na agenda do presidente Michel Temer são despachos internos. Mas se houver qualquer atualização, a gente informa ao longo do dia. E foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Essa lei foi sancionada ontem pelo presidente Michel Temer. Segundo o texto aprovado, a receita para 2018 será de 3,5 trilhões de reais. A lei é importante porque prevê uma programação para o ano e define as receitas e despesas dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A proposta prevê um crescimento de 2,5% para o produto interno bruto, o PIB, para os próximos 12 meses. Do texto aprovado pelo Congresso Nacional, o presidente Michel Temer fez apenas um veto, o que previa um recurso extra de 1,5 bilhão de reais para o Fundo de Manutenção do Ensino Básico, o Fundeb. A rejeição a esse item ocorreu porque o fundo já havia sido contemplado com um aumento de 14 bilhões de reais em relação a 2017. Lembrando que este é o primeiro orçamento aprovado após a vigência da Emenda Constitucional do Teto de Gastos, que limita as despesas públicas à inflação do ano interior pelos próximos 20 anos. Carol, eu volto com você. Obrigada, Ney. Bom trabalho para você. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, afirmou que o país conseguiu superar a crise econômica dos últimos anos. Em entrevista ao programa Nos Corredores do Poder, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, Moreira Franco sinalizou que gerar empregos é o principal desafio e o foco do governo. Tiramos o Brasil da recessão num prazo até muito mais curto do que projetávamos e estamos restabelecendo todo o movimento de geração de empregos. Ainda não temos os empregos que achamos que temos que ter, mas vamos conseguir isso, eu não tenho a menor dúvida, para que todos os brasileiros possam ter igualdade de oportunidade, viver numa sociedade sem privilégios e que possam, com seu esforço pessoal, com seu mérito, restabelecer suas condições de ter aumentado a sua renda familiar, pessoal e melhorando também as condições de vida. As novas regras para microempreendedor individual estão valendo desde 1º de janeiro. Entre as mudanças está o aumento do limite do faturamento anual, que passou de R$ 60 mil para R$ 81 mil. Segundo a Receita Federal, com o novo limite, 172 mil empresas que integram outras modalidades estão aptas a mudar para o MEI, mas a estimativa é de que apenas 52 mil devem de fato migrarem. Os microempreendedores individuais são enquadrados no Simples Nacional e ficam isentos de tributos federais. O INSS estendeu até 28 de fevereiro o prazo final para que aposentados e pensionistas façam a comprovação de vida. Quem recebe o benefício em conta corrente, conta poupança ou cartão magnético deve provar que está vivo todos os anos. Na rede, lendo um livro e bem descansada. Dona Marieta conta que já compareceu ao banco, apresentou documentos e cadastrou uma nova senha para receber o benefício do INSS. Por isso, a aposentada está tranquila. Não corre mais o risco de ter o pagamento interrompido. Eu tomo muito remédio, aí tem que ter o dinheiro para comprar o remédio, né? Por isso que eu tenho todo o interesse de deixar minha aposentadoria bem clara. Se a gente faz o cadastramento, dá um sinal de vida que está vivo, né? Dos mais de 34 milhões de beneficiários do INSS, quase 28 milhões foram ao banco e realizaram a comprovação de vida. Mas ainda faltam cerca de 6 milhões de pessoas. E para dar uma chance aos atrasados, o INSS esticou o prazo, que agora vai até 28 de fevereiro de 2018. O aposentado ou pensionista precisa comparecer ao banco em que recebe o benefício, levando um documento com foto. Quem não puder ir a uma agência bancária por motivo de saúde, pode fazer tudo por meio de um procurador. O procedimento é obrigatório. Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto, poderá ter o pagamento suspenso. A produção de petróleo na camada do pré-sal cresceu 1,5% de outubro a novembro do ano passado. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, ANP. A produção de 83 poços foi de mais de 1,3 milhão de barris de petróleo por dia e 52 milhões de metros cúbicos de gás natural diários, o que corresponde a quase 50% do total produzido no Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.